Oi meninas, tudo bem? Silvia Maria com vocês para mais um papi. O papi de hoje, gente, eu vou trazer mais um lacinho pet, tá? A pedido de muitas integrantes aí do WhatsApp, tem um pedido para mim fazer mais modelinhos de pet. E eu vim aqui, gente, para demonstrar para vocês essas fitas, tá? Essas fitas é a fita da Gitex de 15mm, tá? De 15mm. Ela vem na cor azul de patinha com ossinho, tá vendo que maravilhosa que são? E também tem essa vermelha, tá? É própria para fazer os lacinhos, gravatinha dos nossos cãezinhos, tá bom? Se alguém quiser adquirir essa fita, entre em contato comigo no WhatsApp, porque eu vou poder estar enviando tanto o rolo, né? Que o rolo vem 10m, como também vendendo por metro, tá? Aí entra em contato aí no WhatsApp, eu vou deixar logo aí na descrição o meu número de WhatsApp. Vocês entram em contato comigo e eu vou estar podendo oferecer para vocês, enviando a mercadoria, né? As fitas para vocês que estão fazendo esses lacinhos pet. Meninas, para fazer esse lacinho pet, esse modelinho, é bem fácil. Não tem complicação nenhuma, tá? Vamos lá ao papo. Bom, o que a gente vai precisar, como sempre, né? A agulha com aquela linha invisível, né? A linha de nylon 0.30, porque essa é a linha, aquela linha de pescagem, que é a linha invisível, tá? Que costurando, gente, com a linha invisível, aqui não precisa depois colocar a fitinha de cetim, tá vendo? Que não vai aparecer aqui, ó. Não vai precisar de acabamento nenhum, porque ela não aparece linha nenhuma, tá? É só você fazer o acabamento final aqui com a pérola, com a patinha, com a florzinha, ou aplique que você quiser que fica aqui no meio. E atrás, gente, não vai ter problema nenhum, tá vendo? Que vai ficar bem bonitinho, tá? Meninas, eu já deixei mais ou menos preparado aqui, além da linha com agulha, uma pistola quente, a máquina de selar fita, ou isqueiro, o que você tiver aí, e uma aplique, tá? Eu, como eu vou fazer na cor vermelha, então eu escolhi esse aplique aqui, ó, tá? Esse aplique aqui, ó, vermelho, tá? E eu vou deixar aqui já, ele reservado. E agora vamos ao passo a passo. O que vocês têm que fazer? Primeiramente, aqui, por exemplo, como o ossinho e a patinha são brancos, eu cortei a fita na cor branca de cetim, a número 9, tá? O que vocês vão fazer? Vão cortar aqui, eu cortei pra dar 5 centímetros de lacinho, um lacinho maior, você pode cortar de 11, 10, 12 centímetros, depende do tamanho do laço que você quer. Esse aqui eu cortei de 11 centímetros pra fechar e ficar pelo menos 5 centímetros de laço, tá bom, meninas? Um pouquinho maior do que os outros pequenininhos que eu faço. O que vocês vão fazer? Cortei 11 centímetros da branca e 11 centímetros da decorativa, tá? Aí vocês vão pegar ou na máquina, né, ou no isqueiro mesmo, né, que nem eu tô fazendo aqui. Vocês vão medir o meio, o meio da fita de cetim e vão queimar as pontas, tá, meninas? Sempre lembrando que você vai queimar a fita de cetim, você nunca passa pelo laranja, né? Aquela chama laranja, você passa na chama azul aqui embaixo, ó. Ó, tá vendo aqui? Tem uma chama azul e a chama laranja. Se você passa pela azul, ela não queima. Agora, se você passa pela laranja, ele fica aquele queimadinho preto, ainda mais na fita branca assim, né, dá pra anotar bastante. Então tá, meninas, é super fácil, ó. Você pôs uma sobre a outra, né, dessa forma. O que vocês vão fazer? Vão encontrar o meio, como sempre, ó. Mede o meio, tá? É muito simples. Quando medir o meio, gente, simplesmente você vai fechar aqui, ó. Fechou, né, ó. Tá dando pra vocês verem? Bem, fechou assim, ó, né, ó, fechou, tá? Virem, virem ele. Aonde você marcou o meio, gente, você passa a costura, tá? Ó, pode passar aqui umas dois, três pontos, né, assim, ó, tá? Ó, tá? Ó, um, dois, três, quatro, cinco pontos, ó. Subiu com a linha, tá? Dá pra vocês estar dando pra ver certinho, gente, ó. Aí, vocês dão uma franzidinha e vão fazer umas duas, três voltinhas no lacinho. Gente, o lacinho não tem dificuldade, tá? Esse vai ser um vídeo rapidinho. É só pra algumas integrantes mesmo, que é sempre novidade, lacinho pet. E eu resolvi vir aqui, né, e fazer esse vídeo hoje. Para você aí do canal, inscrita aí no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu no canal By Silvia Maria, é, se inscreva, porque sempre eu tenho novidade, minha, sempre com novidades, tá? Gente, ó, depois que vocês, né, ó, arremataram, passaram as voltas, você vai pegar, ó, e a liguinha, né, muitas chamam de liguinha, outras chamam borrachinha de latex, outras chamam elastiquinha de latex. Dependendo de cada região, né, uma fala distinta da outra, tá? Essa borrachinha de latex é a própria para os pelos do cachorro, tá? Quem quiser adquirir também, eu vendo, a partir de 100 unidades, você pode estar montando o seu kit, é, borrachinha, fita, é, a embalagem, ou aquela, até mesmo aquela patinha que eu faço para cachorro, para poder levar para os pet shop, a gente pode estar fazendo um kit aí, você adquirindo e pagando um pacote só, de envio, beleza? É só entrar em contato comigo, meninas, comigo, não, comigo, entra em contato comigo que eu, é, logo, logo envio para você, olha só, então, a liguinha você já pega e já, ó, costura aqui atrás junto, meninas, com a mesma linha, você não vai nem tirar a agulha do local, você já, ó, costurou, tá vendo? Estão entendendo, certinho, né? Isso aqui é fácil fazer, que eu tenho bastante vídeos aí no canal, já explicando como que é, simplesmente eu vim trazer esse modelinho com essa fita decorativa da Agitex, tá? Quer adquirir em rolo, eu vendo em rolo, quer adquirir em metro, eu vendo por metro, como vocês quiserem, tá, meninas? O importante é que vocês aprendam, né? E curta aí o vídeo, comentem, tá? Meninas, eu perdi a minha tesoura, vocês sabem, a vida da artesã é aquela bagunça aqui na mesa, então, eu perdi a minha tesoura, eu não sei, então, eu peguei essa tesoura, olha só o tamanho dessa tesoura, meninas, mas, como se diz, tem que se virar no 30, nos 30, né? Quem não tem gato, cachorro, caça com gato, aqui assim, então, seria isso, meninas, olha só, já terminei aqui, vocês viram como que é fácil esse lacinho? É mais conversação do que fazer lacinho, porque o laço é muito fácil, vocês podem notar, gente, que ele ficou bem grande, ó, ele ficou medindo, vamos ver aqui quanto ele mediu, eu cortei em 11 centímetros, ó, esse aqui ficou até mais, ó, no fechamento ele ficou 5,5, mais ou menos, beleza? E esse aqui ficou em 5,2, alguma coisa assim, o objetivo era ficar em 5 centímetros, mas não tem problema, né? Tem pet shop que eles querem um pouquinho maior, outros um pouquinho menor, você pode estar variando, fazendo vários tamanhos, tá bom, meninas? Agora, eu já estou com a pistola com cola quente aqui, eu vou colar o aplique aqui, ó, gente, olha só, quando vocês fazem dessa forma, com a linha invisível, como eu comentei no outro, ele fica totalmente invisível, não aparece linha nenhuma, simplesmente é você pegar a cola quente, ó, passar uma boa quantidade, também se você tiver a cola, pega mil, né? É boa também, você pode também estar colocando com a cola de silicone, a líquida, a fria, né? Que também cola bem, eu estou com a cola quente aqui, a minha pistola, é uma pistola com a potência boa, e eu nunca tive problema de descolar os apliques, tá bom? Gente, olha só, já está pronto os dois lacinhos, né? O lacinho, pode ver, esse ficou maior, esse ficou um pouquinho menor, beleza? Espero que vocês tenham gostado desses vídeos, meninas, um beijo aí no coração de todas as meninas que me seguem no grupo do Facebook, nos grupos de WhatsApp, também aqui no canal, Bae Silvia Maria, aprendendo com Silvia Maria, né? Como fazer Bae Silvia Maria. Gente, por quê? Como fazer Bae Silvia Maria? Porque cada uma faz de sua maneira, ensina de uma maneira diferente, fala também diferente uma das outras, e graças a Deus, somos distintas, mas com o mesmo objetivo, de ensinar e ajudar o maior número de pessoas, tá bom? Eu agradeço aí, mais uma vez, a audiência de cada uma de vocês, e todos os dias nas minhas orações, eu peço para que Deus e Jesus Cristo, seja a luz na vida de vocês, tá bom? Precisando de alguma coisa, é só entrar em contato comigo no WhatsApp, ou deixar aí um comentário bem carinhoso para mim, que eu vou ficar muito feliz, tá? Seria isso então, meninas, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado, tá? Fiquem com Deus, Jesus sempre no coração. Fui, tchau, bye bye! Tchau,